Tekken Tag 2, finalizando todos os personagens, bora! O último foi o Yoshimitsu, correto? Agora a gente vai com o Jack 6 Seja pronto para a próxima batalha, agora! Final Round So rápido! So rápido! P-P-K-O Seja pronto para a próxima batalha! Oh, os boxeadores! Hmm... Steve Rogers... Final Round Flight! ... 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 Esse soquinho rápido é maravilhoso. Levonove Devil Dream. Levonove sempre poucos amigos. Final round. Fight! No. Four. Ouncio. Fing y Asuka. Final round. Fight! Fing. Pode subir agora. Acabou! No pão. Não precisa gouvernement nada. Pegue um problema para a próxima partida. Final round. Atos. Final round Get ready for the next battle Final round Get ready for the next battle Final round Fight Caramba Get ready for the next battle Destruiu ali Você viu? Poxa Final round Poxa 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 Tem mais vida Round 1 Fight Poxa 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 Eu acho que é um tempo limite que você dá o mesmo ataque, para não ficar spamando o que eu estou fazendo, o que é mais difícil. Se a pessoa não defende, você vai tomar. Eita, tem que ter hora eu se aproximando da Terra. Um esteroid 6 mils em diámetro, está em um passeio com Earth. O dano causado pelo impacto é esperado ser devastador. Então, as autoridades declaram a state de emergência e vão tomar medidas para minimizar as causas. Todos os residentes located no ponto de vista do planejamento, são mortos para evacuar imediatamente. O que é o universo que vai ser juntado? O que é, antes de sair da Terra, está tomando tudo. Não tem, olha aí. Não tem, olha aí. Eu acho que é o universo que ele conhece. Triste. Que triste. Os Jacks só pôr. Só sofrimento, né? É isso. Jack 6, pago no Tekken Tag Eternal Night 2. Já assistiu até aqui. Muito obrigado. Se cuida e até o próximo vídeo. Tchau tchau.